Olá, meu anjo, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um lindo chinelo de macramê, estilo sandália gladiadora, usando fio náutico. E se você ficou interessado e quer aprender, fica comigo nesse vídeo até o final. Então, meu anjo, o passo a passo de hoje é esse chinelo aqui. É um chinelo que está super em alto, está super na moda, tem muita gente fazendo, não dessa forma que eu fiz, mas o mesmo modelinho de sandália gladiadora. Ele é muito fácil de fazer, até o iniciante faz e é uma ótima sugestão aí para o carnaval. Lembrando que esse tipo de chinelo, ele é tendência para 2024. Eu estudei todas as tendências para trazer para vocês. Ele tem um regulador aqui atrás, que eu vou te ensinar como fazer para regular. E finalizei também com um cordão bem grande para poder você colocar aí e fazer estilo gladiadora. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aproveita e me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Não esquece de deixar um comentário e dizendo se você quer que eu traga outros modelos de chinelo para vocês esse ano. Agora vamos lá para o passo a passo. Olha, meu anjo, para o nosso passo a passo a gente vai precisar de um chinelo de borracha, qualquer marca. Você pode usar também rasteirinha ou outro tipo de chinelo, que seja nesse formato. E vamos usar esse fio aqui, que é o fio náutico com brilho brilho da Círculo. Eu vou passar aqui a referência dele para vocês. Então ele é o fio náutico brilho da Círculo, ele é de 5 milímetros, ele vem com meio quilo, 500 gramas e o tex dele é 3336, 3336 e a cor dele é esse daqui, ó, 8325, tá? Então você encontra em qualquer armarinho ou loja de artesanato do Brasil. Acho que do mundo, né? E nós vamos usar também uma tesoura. Só isso que a gente vai usar. Vou deixar o chinelo aqui, vou deixar e vou pegar os fios com as medidas. As medidas são o seguinte, nós vamos usar quatro pedaços desse fio. Gente, eu sei que é preto, fica ruim de visualizar, porém eu queria fazer esse brilho aqui para o carnaval. Então nós vamos precisar de dois pedaços com 3 metros e 60 aproximadamente. Então, ó, dois fios com 3 metros e 60 e dois fios com 1 metro e meio. Depois vocês vão entender quando nós vamos fazer isso aqui. Então, são esses quatro fios. Vou separar esses dois fios aqui de 1 metro e 60, né? 1 metro e 50, 60. Eu sempre tiro um pouco a mais, gente. E vamos pegar esses dois fios aqui, ó. Já estou com os meus dois fios de 3 metros e 60 aqui. Dividi ao meio, né? Fazendo essa argolinha aqui, ó. E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um dos fios. Colocar primeiro esse aqui, ó. E eu vou colocar esse fio aqui, ó, atrás, certo? Ó. Tá vendo? Aqui atrás. E vou passar os dois fios aqui por dentro, ó. 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 Venho por debaixo da correia e puxo essas duas pernas aqui para dentro do chinelo, certo? Ó. No início o fio é grande, dá um pouquinho de trabalho, mas tudo bem. Ó. Vou deixar assim, certo? Ó. Dessa forma, tá vendo? Dessa forma aqui. O meio, ó. O meio, ó. O meio, ó. O outro fio, esse outro fio aqui, eu vou dividir ao meio, vou pegar essa argola e vou jogar aqui por cima, ó. Por cima do chinelo, não por baixo. Tá vendo? Dessa forma. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essas duas pernas desse fio que eu acabei de colocar e vou passar por dentro dessa argolinha. Assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Aqui. Vou puxar com cuidado, certo? Ó. As duas pernas. Às vezes, é, vai sair do lugar, mas depois vocês ajeitam. E esse daqui, ó. Tá vendo? A argolinha que tá aqui em cima. Eu vou pegar essas duas pernas que estão lá dentro, ó. E vou passar por dentro dela. Ó. E vou puxar. Certo? Depois, a gente agora vai puxar as duas pontas, ó. E vai fazer isso daqui. Certo? Ó. Ajusto, ó. De modo que fique assim. Certo? Ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Veja que aqui tem uma laçadinha aqui em cima e aqui embaixo não. Agora, claro, que você vai ajeitar aqui, ó. Porque, às vezes, sai do lugar. As pontas... Deixem as pontas do mesmo tamanho. Ó. Aí, você vai trazendo aqui, ó. Aí, tá vendo? Ó. Aqui sobrou um pouco de fio. O que é que eu vou fazer aqui? Vou só regular. Ó. Vou só regular essa parte aqui. Certo? Pra que ela fique do mesmo tamanho. Pronto. Pronto. Essa parte aqui eu regulei. Já. Esse fio. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui, ó. Com essa outra ponta. Ó. Às vezes, sempre quando a gente mexe lá, sobra um pouquinho. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou juntar aqui as pontas. Vou levando, ó. Pra lá. E, ó. Chega aqui, eu vou ajeitando, ajustando. Pra que fique do mesmo tamanho. Ok? Pronto. Vou baixar um pouquinho mais aqui pra vocês visualizarem melhor. Certo? Pronto. Baixei aqui pra ficar melhor, ó. E tá desse jeito aqui. Tá vendo? Tá com dúvida? Volta um pouquinho o vídeo. Nós vamos agora separar, ó. Dois fios pra um lado. Então, um dos fios eu coloco desse lado. E o outro do outro lado. Então, eu vou abrir esses dois fios dessa forma. Vou fazer a mesma coisa lá com o de cima. Dois pra um lado e dois pro outro. Então, nós vamos fazer o macramê na correia, ó. Com os dois fios de cada lado. Eu vou começar por um lado só. Vou deixar esse outro ali. Vou até colocar alguma coisa pra prender ele ali. Ó. Nós vamos trabalhar primeiro de um lado, depois do outro. Certo? O que é que nós vamos fazer aqui agora, ó. Esses dois fios que eu tenho aqui, que nós vamos trabalhar agora. Nós vamos fazer o macramê. O nó quadrado. Como o fio é grande, você pode, ó. Dar uma enroladinha nesse fio. Porque fica muito ruim trabalhar com um fio muito grande. Então, você pode dar uma enroladinha aqui. Fazer isso aqui, ó. Só pra prender. Pode colocar também um bico de pato. Alguma coisa. Só pra ficar com o fio menor. Ok? Ó. Desse jeito aqui. Faz isso nos dois. Pronto. Olha só. Já enrolei meus dois fios aqui pra ficar melhor de trabalhar. E nós vamos fazer agora o nó quadrado nessa correia aqui. O nó quadrado é muito fácil de fazer. Olha só. Tô com os meus dois fios aqui abertos. Vou pegar o fio da direita. Jogar aqui por cima do chinelo. Que vai servir, ó. Aqui da correia. Que vai servir como fio base. Vou pegar o fio que tá aqui na esquerda. Passar por cima dele. E bem aqui, ó. Vou passar por debaixo. Ó. Por debaixo da correia. Saindo aqui nessa argola. E eu vou levar até lá em cima. Ó. Ajeito o fio pra ele ficar organizadinho. Ó. E eu vou levar bem aqui. Certo? Ó. O nozinho aqui. Daqui a pouco vocês veem melhor. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o lado esquerdo. Vou pegar o fio da esquerda. Jogar por cima aqui da correia. Que tá servindo como fio base. Vou pegar o fio da direita. Jogar por cima dele. Ó. Tá aqui por cima. Tá vendo? Ó. Por cima. Passar por debaixo da correia. E sair aqui nessa argolinha. E vou levar até lá em cima. E vou ajustar. Ó. Vai ajeitando o fio. Ó. E vai se formando o nozinho quadrado aqui. Tá vendo? É só repetir isso até o final. Vamos fazer mais algumas vezes. Depois eu adianto o vídeo. Porque só é isso. Pego o fio da direita. Jogo esse fio aqui. Ó. Por cima da correia. Que tá servindo como fio base. Pego o fio da direita. Jogo. Da esquerda. Jogo por cima dele. E passo aqui. Ó. Por debaixo de tudo. Por debaixo do fio. Por debaixo da correia. E levo até lá em cima. Quando chegar aqui. Eu regulo. Pra ficar assim. Repito a mesma coisa na esquerda. Pego o fio da esquerda. Jogo aqui por cima do chinelo. Que serve como fio base. Pego da direita. Jogo por cima dele. E passo aqui. Por debaixo de tudo. Ó. E levo até lá em cima. Nós já fizemos aqui. Dois nós quadrados. Olha só. Como ficou. Certo? Vou fazer novamente. Cícero. Como é que eu sei. Aonde eu tenho que começar. Aonde tiver. Ó. Esses nozinhos aqui. Ó. Que fica na ponta. É onde você tem que começar. Aqui embaixo. Fica desse jeito aqui. Fica bem retinho. E os nossos dois fios lá. Tá lá. Vamos de novo. Aqui ó. Mais uma vez. Fio da direita. Por cima do fio base. Que no caso aqui. É a correia. Aí venho com o outro. Por cima dele. E passo com a ponta. Por debaixo de tudo. Saindo aqui. Na argolinha. Você que é iniciante. Nunca fez. Consegue fazer. Só que tem que ficar muito atento. Tá? Novamente. Fio da esquerda. Aqui por cima do fio base. Que é a correia. Fio da direita. Por cima dele. E passo aqui. Ó. Por debaixo de tudo. Saindo lá na argolinha. E levo. Até lá em cima. Ó. Ajusta o fio. Pra ele não ficar torcido. E olha só. Como é que tá ficando. Tá ficando. Desse jeito aqui. Tudo bem que é preto. Tem brilho. Mas eu acredito que dá. Pra vocês enxergarem o resultado aí. Fazer só mais um. Agora. E depois eu vou adiantar. Gente. Porque só é isso. Tá? Ó. Dúvida. Volta um pouquinho o vídeo. Fio da direita por cima do fio base. Que é a correia. Fio da esquerda por cima dele. Vem por aqui. Ó. Passo por debaixo de tudo. E saio. Até. Ó. Lá em cima. E eu vou fazendo isso aqui. Não precisa apertar demais. Mas não deixe folgado. Vou agora. Vou agora. Completar esse nó. Passando por cima do fio base. Que é a correia. Venho agora com o fio que tá na direita. Passo por cima dele. E entro aqui por debaixo de tudo. Saindo ali na argolinha. E levo até lá em cima. Tá? Você faz um tanto. Aí. Porque eu vou adiantar aqui o vídeo. Olha só. Olha o efeito que tá ficando. Aqui embaixo. Fica desse jeito aqui. Agora você vai repetir esse mesmo processo. Tá? Com esses dois fios. Até você chegar mais ou menos aqui. Quando chegar aqui. Aí eu volto. Pra que a gente possa dar continuidade. E possa colocar os outros dois fios de 1,50m. Pronto, meus amores. Olha só. Então, eu já fiz aqui ó. Na correia todinha. Cheguei aqui. Vai ficar esse pouquinho aqui faltando. Como é que você vai saber aonde você vai parar? Aqui ó. Quando você chegar aqui. Que o nó ó. Ficar aqui. Na parte do chinelo. Você para. Então, eu vou deixar essa parte aqui agora. Só que antes ó. Esses dois fios. Eu vou deixar pra cá. Certo? Já vou deixar eles puxados pra cá. E nós vamos fazer a mesma coisa com a outra correia. Né? Ficaram dois fios aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa. Só que agora. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar aqui ó. Com o fio da esquerda. Certo? Que é o fio que tá pra fora. Esses dois fios que a gente já fez. Deixo pra lá. E nós vamos fazer a mesma coisa ó. Vou passar o meu fio. Que tá do lado de fora. Por cima da correia do chinelo. Que tá funcionando como fio base. Esse outro fio que tá aqui ó. Peraí. Deixa eu deixar ele aberto. Pra não confundir a cabeça de vocês. Tá? São os iniciantes ó. Vou deixar esses dois fios aqui abertos. Os fios que nós vamos trabalhar agora. Certo? Aqui ó. Vou pegar o fio que tá na esquerda. Gente. Esse fio é maravilhoso. Olha que lindo. Eu vou jogar por cima da correia do chinelo. Que é como fio base. Aí esse outro fio que tava aqui. Eu jogo por cima dele. Certo? O fio tá grande. É ruim de trabalhar. E a ponta. Passo aqui por debaixo. Por debaixo de tudo. Saiu lá na argola. Ó. E venho pra cá. Tá vendo? Aí eu coloco esse daqui. Bem aqui ó. Certinho ó. Vai ficar bem preenchidinho. Pronto. Agora nós vamos fazer ó. Como o nosso nozinho. Ele está aqui. Então eu vou pegar o fio que tá agora na direita. Jogar por cima. Aqui da correia. O fio que tá na esquerda. Eu vou jogar por cima dele. E passar com ele por debaixo de tudo. Saindo aqui na argolinha. E levo até aqui em cima. Certo? Fizemos o primeiro nó desse lado. Aqui você dá uma ajustadinha no fio. Pra que ele fique aqui bem retinho. Bem preenchido. No final eu vou dar uma sugestão pra vocês. E eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Pronto. Fizemos o primeiro nó aqui. Agora é só a gente repetir isso até o final. Certo? Não vou fazer aqui com vocês. Que é a mesma coisa. Fio da esquerda por cima da correia. O fio da direita por cima dele. Aqui, ó. Por cima dele. Passo aqui por debaixo de tudo. E levo até lá em cima. Vou fazer só esses dois primeiros nós aqui com vocês. Ó. Aqui. Fiz a metade do segundo nó. Fio da direita por cima da correia. Fio da esquerda por cima dele. Passo por debaixo de tudo. Saio até lá em cima. Ó. E ajusto. Tá vendo aqui, ó. Aqui você pode dar uma puxadinha, ó. Pra ele ficar mais juntinho. É só você apertar aqui. E olha só como é que tá ficando o nosso chinelo. Eu vou adiantar isso aqui. Vou fazer até aqui o final. Certo? E eu volto pra gente fazer a segunda parte. Que é a parte de trás do calcanhar. E também a parte de fazer o entrelaçamento da gladiadora. Voltei. Então, já terminei essa parte aqui também, ó. Então, ó. Ela ficou desse jeitinho aqui. Olha, gente. Que coisa mais linda. E agora o que é que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou puxar esses dois fios. Em vez de deixar aberto. Eu vou trazer os dois pra cá, ó. Então, vai ficar assim agora. E agora nós vamos colocar dois fios de 1,60m. Pra gente fazer aqui a parte aqui do calcanhar, tá? É... Então... Ó. Tem aqui os dois metros... Os dois pedaços de 1,60m. E o que a gente fizer em um, você vai fazer no outro. Então, olha só. Vamos começar fazendo aqui do lado direito. Então, tô com os meus dois fios aqui. Eu vou pegar esse fio de 1,5m. Vou passar aqui por trás, ó. Ó. Aqui por trás. Certo? E esse fio aqui, por enquanto, pode deixar ele assim pra não atrapalhar a gente, ó. E aí, eu vou dar uma volta, ó. Vou passar. Então, eu fiz isso. Vou pegar o fio, passar por trás, mais de novo, ó. Circulando, ó. Assim. Certo? Ó. Certo? Ó. Passei uma vez. E circulei aqui. E claro que aqui você vai ajeitar, ó. Vai arrumar pra poder ficar do mesmo tamanho. Então, aqui você regula. Ó. Pronto. Então, essa partezinha aqui, você sobe um pouquinho, ó. E pronto. Colocamos os nossos... O nosso fio de 1,5m. Então, ele acaba preenchendo um pouquinho essa parte aqui, ó. Que tava sem nada. E o que que nós vamos fazer aqui agora, depois de fazer isso? Tô com meus dois fios aqui embaixo. Eu vou passar, ó. Esse fio aqui, por debaixo desse. Ó. Fazendo isso aqui. E esse de lá, ó. Vou passar por debaixo desse. Certo? Então, vai ficar assim. Tá vendo? Os fios que eu acabei de colocar ficam por cima. E os fios que eu vinha fazendo macramê ficam por baixo. Certo? E agora, esse fio que eu acabei de colocar é que vai ser o fio que nós vamos fazer o macramê. E esses dois que a gente tava fazendo o macramê, eles passam a ser fio base. Então, vamos lá. Nós vamos dar 11 nós quadrados. Tá? Depois eu vou mostrar como é que a gente conta os nós. Tá? Então, isso vai depender, gente, do tamanho do chinelo que você for fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó. O meu fio. Veja só. Nós vamos trabalhar com esses dois fios que estão de cima aqui. Esses dois eu deixo pra lá que nós vamos trabalhar depois. Então, esse fio aqui eu vou da esquerda pra direita. Jogo por cima dos dois fios que agora é fio base. Esse fio aqui eu jogo por cima. E passo por debaixo de tudo. E vou levar isso aqui, ó. Até lá em cima. E aqui esse primeiro nó eu vou regular bem direitinho, ó. Ó. Vou puxar. Certo? E vou regular ele aqui, ó. Aí você dá uma puxadinha. Pra que o nó ele fique bem ajustado. Ó. Ele fique assim, ó. Desse jeitinho aqui. Agora eu vou vir da esquerda pra direita. Passar o fio da direita por cima dele. Passo por debaixo de tudo. E nós fizemos aqui o primeiro nó quadrado. Esse é o primeiro nó quadrado. Nós vamos contar aqui. Depois a gente vai contar os onze a partir daqui. Regula, ajusta pra ficar bonitinho, ó. Pra essa parte aqui ficar bem aqui do chinelo. E nós vamos continuar fazendo o nosso quadrado. Vamos fazer agora o segundo. Ó. Aqui eu não narrei, gente. Porque é o que a gente já vem fazendo desde o início. Ó. Fiz da direita pra esquerda. Agora venho da esquerda pra direita. Ó. Aqui eu ajusto. Então, fizemos o segundo nó. Ó. Direita pra esquerda. Passo por cima. E... Ó. E a gente vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Essa parte é a que vai ficar assim, ó. Quando a pessoa for calçar. Então, é só continuar fazendo isso. Ó. Primeiro da esquerda pra direita e depois da esquerda... Primeiro da direita pra esquerda e depois da esquerda pra direita. Aqui é só você ir repetindo. Até você fazer... Ó. Até você ter onze nós. Como é que você vai contar os nós? Aqui, ó. Um. Dois. Três. Você vai ver que vai ter os nozinhos aqui, ó. Um. Dois. Três. Então, quando tiver onze de um lado e onze do outro... Desculpa, gente. São doze nozinhos em vez de onze. Aí, aqui, ó. Vou deixar aqui. Ó. Vai ficar isso, ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Depois é só você fazer igual. Vou pegar o fio de um metro e cinquenta. Aí, vou vir lá por trás, ó. Por trás de tudo aqui. Vou passar aqui, aonde a gente terminou de fazer os nós. Jogo uma ponta lá por trás de novo. Dando uma volta. Ó. Arruma pra que o fio não fique torcido, tá? Deixa o fio bem retinho. Assim, ó. E aí, eu vou olhar se tá do mesmo tamanho. Não está. Vou vir aqui e vou regular. Ó. Pra que fique do mesmo tamanho. Então, agora tá reto aqui. Ajusto pra não ficar torcido. Ó. Pronto. Os meus dois fios que eu acabei de colocar, eu deixo aqui. Aí, eu faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado, ó. Esses dois fios que eu acabei de colocar estão aqui. Eu vou pegar o fio que eu tava trabalhando. Coloco esse daqui por cima. E deixo o que tava trabalhando por baixo. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. O fio que eu tava trabalhando, eu coloco por baixo. E esse que eu acabei de colocar, eu coloco por cima. Ficando desse jeito. Agora, é só fazer o primeiro nó quadrado aqui, ó. Esse fio da direita, eu jogo por cima dos dois fios base. O da esquerda, por cima dele. Passo por debaixo de tudo aqui. E saio aqui na argolinha. E faço o primeiro nó aqui desse lado. Aí, esse primeiro nó, precisa ter bastante cuidado, pra ele não ficar folgado, ó. Aí, você tem que puxar as pontas do fio, ó. Dos dois fios base. Pra poder ele ficar assim, ó. Ajustadinho, certo? Ó. Fica bem ajustado. Fiz a metade do primeiro nó. Agora, eu vou vir da esquerda pra direita. Fazer. Completar esse nó. Ó. Levo. Até lá. Ó. Fiz o primeiro nó quadrado. Vou fazer só o segundo. E adianto e volto pra gente finalizar o nosso chinelo. Vou fazer o segundo nó aqui. Esquerda pra direita. Ó. Gente, se você quiser outros modelos de chinelo de macrameia, deixa nos comentários aí agora. É, quero mais modelos. Se você deixar escrito, quero mais modelos, eu vou entender o que você quer. E que você chegou até aqui no vídeo. Então, escreve aí nos comentários. Quero mais modelos, se você quiser. Ó. Pronto. Então, tá vendo aqui, ó. Eu já comecei as duas partes aqui do calcanhar. Agora, é só fazer. Eu vou adiantar. Quando eu tiver com 12 nozinhos aqui, de cada lado, eu venho pra gente finalizar. Pronto. Pronto. Olha só. Já fiz, então, aqui. E ele fica assim. Mas, quando for usar, ó. A gente vai fazer dessa forma aqui. Assim, ó. Colocando ele aqui. Pra gente fazer o calcanhar. Certo? Ó. Ela vai ficar desse jeito aqui. O que é que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai fazer um regulador. Pra que a pessoa possa prender essa parte aqui atrás, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui. Certo? Então, eu vou separar aqui, ó. As duas partes. Aí, eu vou pegar os fios que estão sendo o fio base. Que são esses fios maiores. Certo? Que é aquele 1,5m que a gente colocou. Ele vai ser também a parte que você vai fazer a gladiadora. Então, a gente vai pegar esses fios, ó. Deixar eles assim. E colocar eles alinhados um com o outro. Eles vão se tornar um fio só. Assim, ó. Joga um pra um lado. Ó. Pro outro. Certo? E a gente vai alinhar todos esses fios. Desse jeito aqui. Certo? Aqui, ó. Eu trago primeiro pra um lado. Aqui pra ponta desse que a gente fez. Bem aqui. E nós vamos colocar alguma coisa pra prender esses fios. Coloca aqui um bico de patos. Mas pode ser qualquer coisa aí. Por quê? Porque nós vamos fazer dois nós quadrados aqui. Pegando todos esses fios pra gente fazer um regulador. Certo? Então, ó. Aqui é aquelas pontas menores que a gente tava fazendo o macramê. Ó. Aqui uma. Aqui a outra. E essa daqui é a ponta maior. Que está junto com as duas pontas do outro lado. Desse jeito. E agora a gente vai fazer aqui dois nós quadrados. Certo? Ó. Colocar assim. Aí você tem que olhar aqui, ó. Como a gente parou aqui, tá vendo? O nozinho tá aqui, a gente vai fazer o primeiro nó aqui. Então, eu venho, ó. Pego o fio da direita pra esquerda. Jogo por cima aqui dos fios. Pego o fio que tá na esquerda. Jogo por cima dele. Aqui. E passo a ponta, ó. Lá por trás. Por baixo aqui. E regulo. Ó. Pronto. E peguei todos os fios. Certo? Aqui já posso até tirar o bico de pato. Ó. Já prendi os quatro fios aqui. Fiz a metade de um nó. Agora, eu vou fazer a outra metade desse nó. Então, pego o fio que tá na esquerda. Jogo por cima do fio base. O da direita por cima dele. E jogo essa ponta lá pra trás, ó. Passando por debaixo de tudo. E levando até lá. Ó. Não aperte demais, mas também não deixe o nó frouxo. Certo? Fizemos o primeiro nó. Vamos fazer o segundo. Continua aqui, ó. Meio que alinhando essas pontas. E vamos fazer o segundo nó. Fio da direita por cima dos fios base. Deixa eu só colocar aqui. Só pra esses fios não se... Vocês não se confundirem, ó. Só pra deixar esses fios mais unidos. Pronto. Aqui, ó. Pego o fio da esquerda. Jogo por cima dele. Tá vendo? E jogo a ponta, ó. Lá pra trás. A metade do segundo nó. Vamos finalizar essa parte aqui, ó. Fio da esquerda por cima do fio base. Fio da direita por cima dele. Levo por debaixo de tudo. E levo até lá em cima. Pronto. Ó. Fizemos dois nós. E os dois fios estão aqui, ó. Tá vendo? Eles vão passar aqui por dentro. Na hora de puxar. Vamos agora fazer o acabamento aqui, com isqueiro. Então, primeiro a gente vem aqui. Ó. Você vai cortar esses dois fios que tá fazendo macramê. Sobrou bastante. Tá vendo? Eu sou exagerado. Vou cortar aqui um pedaço, ó. Não precisa deixar muito. Aí você vem com isqueiro e derrete bem isso aqui. Esse fio náutico é um fio de poliéster. Então, ele derrete tranquilamente. Ele derrete e vira uma cola, ó. Então, você pode queimar aqui à vontade. Derreter. Ó. E tá vendo, ó. E aqui você pode derreter bem. Certo? Depois que isso aqui colar, ele não vai descolar de jeito nenhum. Ó. E vai ficar bem lisinho. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com a outra ponta aqui. Ó. Cortei a outra ponta. Faço a mesma coisa. Ó. Se você estiver usando um fio claro, que não seja preto, né? Claro. Você queima com a chama azul do isqueiro, tá? Que é essa chama do... Aqui, ó. Do início. Ó o que eu fiz aqui, ó. Mas calma. Não me queimei não, já, gente. Isso é normal. Ó. Derrete. E deixa bem lisinho. Ó. 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 Ok? Pronto. Aqui está pronto. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Precisamos fazer a mesma coisa nessa outra parte aqui. Então, deixa eu só tirar esse bico de pato aqui. Ó. Os dois fios já estão aqui. Vou alinhar. Vamos só ver como é que eles estão vindo aqui pra eu pegar eles na mesma direção. Pronto. Aqui, ó. Mesma coisa. Pego os quatro fios. Ok. Veja se eles estão alinhados. Ajeito. Junto pra que eles se tornem como se fosse um fio só. Que a partir de agora, eles vão funcionar como fio base. Vou colocar aqui alguma coisa só pra prender esses fios. E vou fazer também a mesma coisa que eu fiz no outro, ó. Vou jogar todos os fios aqui. Eles vão servir de fio base. E vamos fazer também dois nós quadrados, do mesmo jeito que a gente fez lá, ó. Começando da esquerda pra direita, porque meu nozinho tá lá. Pego o fio da direita, jogo por cima dele. Passo com a ponta, jogo a ponta lá pra trás. E faço, ó. A metade do meu primeiro nó quadrado. Opa. Puxei o fio, mas tá tudo tranquilo. Aqui, ó. Vou fechar esse nó. Ó, fio da esquerda por cima do fio base, o fio da direita por cima... O fio da direita por cima do fio base, da esquerda por cima dele, ó. Fiz o primeiro nó. Vamos fazer o segundo. Esquerda por cima do fio base, direita por cima dele. Joga a ponta lá pra trás. Metade do segundo nó. Vamos fechar essa parte aqui, ó. Fio da direita por cima do fio base, da esquerda por cima dele. E pronto. Ó, fizemos dois nós quadrados aqui também. Agora, tiro o bico de pato e vamos fazer o acabamento aqui, ó. Mesma coisa. Deixei um pedacinho de fio. Venho aqui com isqueiro. Tá? E queimo. Depois eu venho só, ó. Cuidado, tá, gente? Que isso queima. Então, é com cuidado, ó. Dá pequenas batidinhas. Só pra poder grudar ou usa... O ideal é usar o isqueiro. Eu que sou teimoso. E deixa lisinho, ó. Deixa lisinho assim. Agora vou fazer do outro lado. E já já nosso chinelo tá pronto. Ó. Derreti aqui. Ó. Fica bem lisinho, ó. Fica bem lisinho. Não machuca o pé. E tá seguro. Pronto. Fizemos. Ó. Tirar um pouco dessa sujeirinha que fica aqui. Ó. Tá aqui. Agora vamos fazer o teste pra saber se vai regular mesmo, né? Ó. Ó. Puxei aqui. Puxei aqui. E tá vendo, ó. Regulou, ó. Fechamos aqui. Ó. Vira o chinelinho. E aqui pra usar, ó. Só fazer isso aqui, ó. Abre pegando aqui. E fecha aqui, ó. Abre. E fecha. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Ela vai ser usada como gladiadora. Então, a pessoa vai colocar no pé. Eu vou deixar um videozinho aí no pé da minha vizinha que eu pedi a ela emprestar no pé dela, ó. E aqui você vai, com essa parte aqui, você vai deixar eles do mesmo tamanho. Ó. Aí eu venho aqui, deixe eles do mesmo tamanho. O tamanho disso aqui é como você quiser. Eu vou afinar bem a ponta desses dois fios pra ele passar dentro do entremeio que eu vou usar, ó. Então, eu vou afinar bem. Você afina bem todos esses fios pra poder ele conseguir entrar no entremeio, ó. Certo? Assim. Você fazer isso em todos, tá? Então, vamos lá. Ó. Já afinei todas as pontas. Vamos lá finalizar o nosso chinelo. Eu escolhi esses dois entremeios aqui, que eu achei bem bonito. Ó. Ele tem um rosa, que também tem um... Ó. Tem uns tons de rosa, tá vendo? Então, acho que fica bem. E tem esse dourado bem bonito. Então, aqui nós vamos fazer as pontas aqui, né, do nosso chinelo gladiadora. Então, o que é que eu vou fazer, ó. É bom que você use algo que tem um furo grande, tá? Não precisa ser entremeio. Pode ser uma conta. Pode ser o que você quiser. Eu tenho que passar as duas pontas aqui por dentro. Ó. Então, a primeira sempre entra mais fácil. Ó. Certo? Agora, eu vou ter que passar esse outro aqui por dentro também, ó. Que eu vou fazer um só. Um truque é o seguinte. Você coloca uma parte pra dentro e vai forçando aqui, ó. A outra puxando, ó. Você vai forçando que ela acaba puxando a outra ponta que tá lá dentro, ó. Só você ir forçando aqui. Às vezes funciona. Hoje não tá querendo funcionar, mas vamos lá. Ó. Tá quase vindo, ó. Tá bem aqui perto. Ó. Puxou, certo? Aí você puxa os dois, né? Alinha. Pra deixar aqui, ó. Bem alinhadinho. Pra não ficar barriga. E aí, eu levo até aqui a ponta. Aí, aqui na ponta, eu dou um nozinho. Certo? Ó. Pra não ficar um nó muito grosseiro, vou fazer um nó assim, ó. Ó. Faço assim. Passo aqui por dentro. Fica um nó corrediço. Aí você vai dizer assim, Cícero, mas esse nó desse jeito vai sair. Não vai pelo seguinte, ó. Alinho aqui, pra que o fio fique certinho. Hum, ó. Não vai correr pelo seguinte, porque eu vou cortar aqui e vou derreter essa parte aqui, ó. Essa ponta aqui. Eu vou derreter, então eu vou colar ele aqui no nó. Quando eu fizer isso, não tem perigo desse fio descolar e soltar. Certo? Ó. Pronto. Aqui não vai desfazer. E aí, ó. Ele fica aqui assim. Vou fazer isso a mesma coisa na outra ponta. Pronto, meus amores. Olha só. Já fiz nos dois. Ó. Já fiz as duas pontas. Ficaram dessa forma aqui. Então tá prontinho aqui. Mas, gente, olha só. Queria uma sugestão de vocês. Se você não quiser deixar assim, você pode colocar alguma coisa. Eu tenho essa flor aqui, ó. Que é uma flor de ABS. E ela tem uns furos aqui, ó. Pra que você possa costurar. Então, eu pensei também de colocar aqui, ó. E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários. O que você acha? Com flor ou sem flor? Tá? Me dê aí uma dica. Eu ainda vou decidir se eu vou colocar a flor ou não. Me dê uma dica aí. Com flor ou sem flor. Tá bom? E esse aqui é um modelinho que eu tô fazendo aqui. Ele não tá concluído. Então, se você quiser que eu traga outro modelo, fala que eu trago esse aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de curtir, deixar um comentário, se inscrever no canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.